Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o livro O Aliciador, do escritor italiano Donato Carrice Bom, este livro foi o segundo livro sorteado na TBI Jar que eu fiz este ano das minhas metas para 2015 que basicamente eu coloquei dois livros por mês 24 livros que eu viria muito ler nesse postinho aqui e aí eu só chegaria um por mês mais ou menos, né? Falei que eu não tinha datas e não tem mesmo mas até que está sendo mais ou menos um por mês se eu conseguir cumprir os 12 no ano vai ser ótimo se eu não conseguir, tudo bem e daí no último sorteio saiu O Aliciador e eu fiquei muito feliz porque um dos dois trilhos preferidos da vida é o Tribunal das Almas desse mesmo autor é o segundo livro do autor, este aqui era o primeiro que eu ainda não tinha lido e eu já comentei muito com vocês sobre O Tribunal das Almas que foi um dos livros mais incríveis que eu já li um dos livros mais surpreendentes que eu já li então eu estava com altas expectativas para O Aliciador até porque muita gente tinha me dito que este aqui era o melhor do que o outro e traz a história de um serial killer que vem matando meninas, crianças vários braços esquerdos foram encontrados num local, enterrados então eles têm um serial killer em mãos e daí um grupo da polícia junto com um consultor vai se reunir para tentar descobrir quem é esse serial killer para procurar pistas porque é uma pessoa muito metódica muito disciplinada, que não deixa pistas não deixa rastros, ele só deixa o que ele quer deixar é uma pessoa muito inteligente e daí ele vai desafiar a mente de todos esses policiais ao longo do livro uma coisa que eu achei parecida na estrutura desse livro e com a estrutura do Tribunal das Almas é que traz várias mini histórias dentro da história maior então existe esse caso grande do serial killer que eles estão com ele em mãos mas vários casos pequenos vão surgindo ao longo dessa história porque é mais ou menos o modus operandi do serial killer ele meio que vai deixando várias pistas de outros casos e eles acabam se envolvendo em outras investigações ao longo do livro mas todas elas têm a ver com a investigação principal e eu acho isso muito interessante porque o livro fica bem dinâmico a gente fica interessada em tudo que está sendo contado a todo momento é um livro que não para em hora alguma, que a gente fica frenética assim querendo saber o que é que raios está acontecendo e é muito, muito interessante esse aspecto nos livros de Donato Carrice porque ele já tinha me cativado no outro e me cativou nesse também porque o autor, ele é muito inteligente ele consegue colocar várias subtramas dentro de um tramo maior e todas elas interligadas todas elas têm alguma coisa a ver com a história e todas elas bem contadas então é um homem que pensa em tudo ele esquematiza tudo muito bonito assim na cabeça dele ele é uma pessoa engenhosa demais ele realmente consegue fazer e colocar ali o que ele quer colocar e tudo aquilo vai ter alguma explicação depois essas são as principais coisas que me cativam do autor é um livro que é super rápido de ser lido tem quase 500 páginas, mas as páginas voam os personagens são bons os personagens passam por dilemas os personagens têm uma carga a carregar todos eles têm alguma coisa a personagem principal que é a Mila especializada em sumiços de crianças então ela também tem uma história ali na bagagem dela que vai ter importância ali para o livro e ele também faz uma coisa que eu gosto muito junto dessas subtramas e tudo mais que é colocar de vez em quando quebrar a narrativa que está sendo contada para colocar uma ambientação completamente diferente que a gente sabe que tem alguma coisa a ver com a história então ele traz um cenário diferente com personagens que a gente não sabe muito bem quem é quem são esses personagens e a gente fica curiosa para saber o que está acontecendo ali quem são esses personagens e o que eles têm a ver com a história é claro que ao longo do livro tudo isso vai convergir num caminho só e todas as características que eu estou falando que esse livro possui o outro livro também possui mas eu acabei gostando mais do outro livro porque eu acho que o outro livro foi mais inteligente esse livro é um livro inteligente calma, eu sei é um livro inteligente, é um livro bem arquitetado tudo isso que eu falei corrobora com a afirmação do que é um livro inteligente mas eu acho que no outro parece que o autor estava mais maduro então ele trouxe uma coisa, ele trouxe situações até mais interessantes e colocou até uma organização secreta ali que eu achei fascinante nesse aqui é tudo muito interessante também só que algumas coisas no final desse livro não me agradaram tanto assim porque eu acho que ficou uma coisa assim muito onisciente assim, eu acabei de subir com o meu fone de ouvido ficou uma coisa assim, explicada, explicada mas que eu achei um pouco forçada no mundo real seria mais ou menos isso o outro livro, ele é extremamente fascinante extremamente surpreendente é uma história que não, claro que não é uma história comum mas é uma história que eu compraria mais que aconteceria na realidade já esse aqui, eu achei que no final existem várias revelações no final uma coisa que eles continuam fazendo no mês então ele traz revelações, depois ele traz outras revelações que é uma coisa muito interessante dele que eu gostei muito de algumas revelações achei que elas até ali estavam coerentes mas depois de um tempo no final eu acabei pensando que um personagem desse livro teria que ser muito onisciente e isso não foi explicado mastigadinho eu queria uma coisa mais explicada nesse sentido e não há principalmente nas últimas páginas que há uma explicação que eu já pensei durante o livro talvez porque eu já tinha captado a forma como eu costumava criar essas histórias a explicação do final, a última, que eu não sei se era pra ser tão ó assim eu já tinha pensado há muito tempo então eu não sei e o que eu queria dela era uma coisa mais explicada pra mim como eu já sabia mais ou menos que era aquilo eu queria alguma coisa mais explicada e ela não foi tão explicada assim então eu queria algo mais mastigadinho mesmo, sabe? porque eu achei muito por cima ele deu uma explicação que é uma explicação que poderia ser válida mas não foi bem explicada no final ficou mais abrupto assim, enfim e tem algumas surpresas desse livro que eu não considerei tão surpresa porque eu já conheço que esse autor já me surpreendeu tanto com o Tribunal das Almas eu acho que ele atingiu um nível tão grande de surpresa naquele livro que eu fiquei assim sem palavras no final que nesse aqui, quando ele trouxe uma surpresa que foi interessante eu já não fiquei tão chocada assim eu já pensava é, eu meio que gelei em certa parte por causa da formação da cena dele porque o homem sabe escrever muito bem mas eu não fiquei tão chocada assim com esse livro eu também queria alguma coisa mais explicadinha, mastigadinha não que não tenha explicação, tá gente? tem explicação mas eu falei que queria alguma coisa mais desenvolvida no final não no livro o livro é todo bem desenvolvido mas nas explicações finais eu queria um algo a mais que eu não consegui já no outro livro eu consegui esse algo a mais e mais ainda, sabe? esse aqui eu não consegui tanto quanto eu queria mas a atmosfera desse livro é muito boa inclusive é uma atmosfera mais atrativa para mim porque é uma atmosfera de investigação policial onde a equipe está junta e a equipe fica tentando desvendar várias pistas vários pequenos mistérios e assassinatos de crianças sempre tocam a gente a gente fica torcendo para que eles consigam então assim, o cenário é muito legal aquele cenário predominantemente noturno com café eu sempre gosto muito disso em livros policiais, sabe? eu fico tão confortável lendo assim na minha cama uma boa trama policial eu viajo muito e esse livro me proporcionou tudo isso e eu engoli a história quase de um vez só então foi um livro muito bom só não considerei assim tão favorito quanto o outro o outro para mim ainda foi bem superior a esse apesar do cenário desse ser mais atrativo para mim só que o outro foi melhor acho que vocês entenderam espero que sim e outra coisa que é eu sei que isso não tem nada a ver com o que o Donato Torres conseguiu atingir com esse livro mas essa edição aqui está cheia, cheia, cheia de erros muitos, muitos erros de revisão erros assim, grotescos de mais para mais erros de travessão num lugar que não tem como se fosse um diálogo mas não é um diálogo é a narração corrida erro até de palavras que estão escritas erradas mesmo então tem muitos erros de essa edição muitos, muitos, muitos eu até cheguei a tirar foto de algum porque eu achei tão grotesco que eu tirei foto mas depois eu parei porque simuletei que fazer isso no livro inteiro mas ainda assim deu para acompanhar a história numa boa eu estava concentrada na história quando passava um erro eu simplesmente deixava para lá porque eu não queria que minha história meu envolvimento com a criação do Donato Torres que é algo tão incrível fosse influenciado por uma coisa que ele não teve nada a ver que foi a editora que não fez um trabalho perfeito na edição talvez ele já tenha melhorado essa edição não sei se essa edição é antiga ou não eu consegui ela através de uma troca no Scooby então talvez já tenham feito alguma reedição com essas melhorias não sei mas enfim gostei muito do livro achei sensacional para quem gosta de trilha esse autor é no top ele é super recomendado e ele não é tão conhecido então gente por favor procurem o Tribunal das Almas e procurem o Aliciador porque são dois livros incríveis eles se passam na Itália esse é o romance italiano o outro lá ainda tem isso mais evidenciado esse aqui poderia acontecer em qualquer lugar meio que a história poderia ser ambientada em qualquer lugar do mundo não aqui no Brasil porque a gente não tem essa tecnologia avançada que eles colocam ao longo da investigação eu acho mas em qualquer lugar do mundo basicamente e lá também neva né que também formularia muito mas enfim agora no finalzinho do vídeo eu resolvi que eu vou sortear o próximo livro da TBRJar então vamos lá para poder mexer bastante como eu falei para vocês não tem prazo de leitura posso ler amanhã posso demorar dois meses e vamos lá tem dois abertos aqui que foi o Aliciador e o Treino Tudo para Lisboa que foram os dois livros que eu já li até o momento só teados pela TBRJar então agora eu estou com medo gente sério eu juro para vocês o próximo que eu vou ler será um lugar nenhum do Neil Gaiman então achei interessante a primeira vez que eu vou ler o romance do Neil Gaiman eu só tinha lido contos ah eu já tinha lido Coraline que é o romance enquanto juvenil mas daí eu vou ler lugar nenhum que eu tenho há um tempão aqui na minha estante então estava na hora mesmo daí eu conto para vocês o que eu achei de lugar nenhum vivem promoção esse livro Submarino é bom que se for bom já é uma indicação para muita gente e é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo não deixem de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do livro se vocês já leram vamos trocar opiniões se você gostou clica aqui em curtir aqui embaixo para ajudar a compartilhar o vídeo com outras pessoas e não deixe de se inscrever no canal para acompanhar os vídeos em primeira mão beijo novo para todo mundo e até a próxima